Que meu fogo interior brilhe na glória e projete o que virá diante de mim, combinado com os dons de cada aliado, impeça que o cometa caia do céu. Que meu fogo interior brilhe na glória e projete o que virá diante de mim, combinado com os dons de cada aliado, impeça que o cometa caia do céu. Que meu fogo interior brilhe na glória e projete o que virá diante de mim, combinado com os dons de cada aliado, impeça que o cometa caia do céu. Que meu fogo interior brilhe na glória e peça que o cometa caia do céu agora! Então o que aconteceu depois? Será que a Cheryl, com nossas forças combinadas, derreteu o cometa? E o plano de última hora da Verônica para aumentar o poder de Fênix da Cheryl salvou a vida de nossos entes queridos? A resposta é sim. Eu suspeito que a combinação de todos os nossos dons, magia arcana, viagem no tempo, abertura de portais para outras dimensões, fez algo totalmente inesperado. E ainda assim, totalmente inevitável. Riverdale e seus cidadãos sobreviveram à batalha final entre o bem e o mal. E ainda era a nossa Riverdale. Mas de alguma forma, estávamos em uma época diferente. Talvez para sobreviver, tivéssemos que voltar a um tempo mais simples. Antes do assassinato de Jason Blossom, antes do gorro negro. de volta a uma época verdadeiramente inocente. Mãe? O que foi? O que aconteceu? Acabei de ouvir a notícia no rádio. E está no Jornal da Manhã. É tão horrível. Artie. Ele morreu. Ele era tão talentoso. E tão jovem. Quem que está morto? Quem morreu? James Dean. Era verdade. Na noite anterior, o ator e ídolo James Dean havia morrido em um acidente de carro na Califórnia. De alguma forma, o ano é 1955 e de alguma forma, Artie Andrews e todos os seus amigos, inclusive eu, são adolescentes de novo. E eu sou o único que se lembra de como eram nossas vidas a ser antes do cometa. E aí